Cara, se é pra pensar, as fotos que eu tenho com o famoso, elas foram entre os anos de 2011 e 2014, quando eu era parça. Vaselina, networking, parça. Só fui começar a ganhar dinheiro em 2015, quando eu parei de ser parça e virei, ó, eu tô aqui. Entendeu? Então, basicamente, você não tendo conquistas pessoais e profissionais e andando nesse mundo, cara, você é um parça. Eu nunca vi um parça dar certo, tá ligado? Eu meio que dei esse clique em 2014, 2015, deixei de ser parça, foquei no meu próprio sucesso e hoje em dia, eu ando com celebridade pra caralho, mas eu não tiro foto com elas. Você pega aí, todas essas fotos que eu uso lá no Twitter ou até aqui, cara, a minha cara tá magrinha, meu dente tá torto. Porque é da época que eu precisava de fotos com famosos para me reafirmar. O parça vive de fotos com famosos. E aí ele ganha acesso e acesso. Mas acesso não dá dinheiro não, mano. Cara, eu tenho amigos muito, muito bem conectados. Não tem onde cair duro, porque ao invés de focar nele mesmo, eles fizeram isso aqui, ó. Vírgula. Esse cara come gente. Então sempre se divertindo. Então, cara, cada um tem as suas escolhas. Não é a minha escolha.